Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, eu vim aqui com novidades pra vocês. Com certeza aqui mais uma fabricante, certo? Incrível, gente! Ela está aqui com muitas novidades aí pra vocês. Ela está aqui de Santa Cruz, do Capibari, do Pernambuco. Super confiável aqui, a entrega é garantida, certo? Ela trabalha aí com esses lindos shorts, certo? Ela trabalha com um short de R$12,00 no varejo e R$10,00 no atacado. Esses shortinhos são os valores de R$12,00 no varejo e R$10,00 no atacado, certo? Esse tecido liso é o tecido gorgurinho montaria, que veste tamanho M, G e GG. E também trabalha com o de listra, né? O listrado fica nos tamanhos M, G e GG também, só que o tecido do listrado é croquê, tá certo? Valor R$12,00 no varejo e R$10,00 no atacado. Ela envia através de excursões, certo? A partir de 10 peças. Então, todos esses que vocês estão vendo passar são R$12,00 no varejo e R$10,00 no atacado, certo? O liso é no gorgurinho montaria e esses de listra são no tecido croquê. Todos eles vestem o tamanho M, G e GG, tanto o liso quanto o de listra, tá bom? Então, tá valendo muito a pena. Aí você vai levar shortinhos lindos, né? Liso, de listra também, com o menor preço aqui da região, diretamente do fabricante. Com o valor de R$10,00 atacado e R$12,00 varejo, tá bom? A partir de 10 peças, ela envia através de excursões, certo? E ela fica localizada aqui com os vendos presenciais de modo sente, no setor verde, na rua E, Box 88, certo? Zap para contato é 819-9275-2052. Vou deixar também o link do estragão. O link do estragão vai ficar aqui na descrição, para vocês acompanhar e ficar por dentro das novidades. Então, corre na descrição também e vão seguir também. Ela tá certa, gente? Lembrando a vocês que ela envia para todo o Brasil, super confiável, tá bom? Tchau, tchau. Boas compras aí para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!